Bom dia, povo do Jornal da Manhã. Ontem foi um dia curioso para o governo Jair Bolsonaro. Curioso não é a palavra. Um dia simbólico, porque circularam, cada uma a seu modo, as duas principais propostas, os dois principais arcos de projeto do governo, do governo Jair Bolsonaro. Mais cedo, apresentado pelo próprio Sérgio Moro, a governadores e depois a imprensa, o seu projeto, o seu pacote legislativo de combate à corrupção e ao crime organizado. Grande repercussão, grande repercussão na imprensa e também na sociedade, porque matéria muito popular. Pouco depois, circulou via imprensa, e não se sabe qual foi a origem, qual foi o provedor. Uma minuta do projeto de lei relativo à reforma da Previdência, PEC, Emenda Constitucional. Saiu no Estadão e rapidamente circulou. Curioso que isso tenha acontecido no mesmo dia, as duas coisas no mesmo dia. Elas não são concorrentes, mas há uma concorrência aí em termos de prioridade do governo. A pauta do Moro havia tomado um noticiário. Assim, no entanto, que vazada a reforma de Paulo Guedes, esse assunto tomou conta do noticiário. Uma disputa, possamos chamar assim, narrativa, embora não seja isso. Mas o importante é ter clareza, está dado, que há esses dois principais projetos, ambos com sua importância, dados pelo governo Jair Bolsonaro, e que há uma corrida para ver quem chega primeiro no Congresso e quem chega com mais força. O pacote de Moro é popular, o pacote de Guedes é impopular, mas extremamente necessário. Notem o que disse ontem também Rodrigo Maia, quem diria com sabedoria. Disse que é preciso priorizar na Câmara a pauta econômica antes de qualquer outro de natureza, de costumes. Onde se pode colocar, de alguma maneira, a pauta de Sérgio Moro? No substrato da fala de Rodrigo Maia, eu compreendo a ideia de que colocar essa matéria antipática aos políticos, crime organizado, corrupção, colarinho branco, pode gerar um ambiente de antipatia no Congresso contra a reforma da Previdência. A ordem, portanto, no mundo real, deveria ser esta, sem disputa, sem concorrência. Primeiro, reforma da Previdência, enfrentamento do drama fiscal, alívio das contas públicas, retomada da capacidade de investimento e de receber investimento. Ponto. A economia volta a crescer e a gerar empregos. E depois, cria-se as condições para as discussões da área de costumes, de segurança pública e de combate ao crime organizado. Espero que seja esse o caminho. Uma coisa não exclui a outra, mas há uma ordem. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.